Fala aí pessoal, beleza? Bom, queria dar um rolê de moto na terra, mas o tempo tá muito ruim, muito feio, então não vai ser possível. Mas eu vou mostrar um pouco da Tiger XCX e falar algumas diferenças que tem com relação a Tiger XCA e a XR. Não sei se é exatamente todas que eu vou falar, mas a grande maioria eu consigo dizer. Então vamos lá, essa aqui é a Tiger XCX, modelo 2020, ano de fabricação também é 2020. Aparentemente a diferença dela, olhando pra moto, pra XCA, é lógico o logotipo, XCX e XCA. A XCA já vem com o farol de milha de fábrica e ao contrário do que a menina me falou quando eu tava entregando a moto, a XCA também vem com aqueles LEDs direcionais aqui embaixo no farol e a XCX não vem. No mais, a aparência dela não muda nada, a XCA também tem roda arraiada, igual essa a XCX. A XR, ela vem com roda de liga, também não vem com farol de milha. E lógico que também, como é a versão de entrada, ela não vem com os LEDs direcionais de curva. Aqui, vou falar agora algumas comodidades que vêm nas três. A gente tem uma tomada 12V com o pino mais estreito, próximo da tomada 12V. A gente tem também aqui, em todas as versões, uma tomada 12V também com o pino estreito para o passageiro. E além de tudo isso, a gente tem uma chave de presença, tanto na XCA quanto na XCX. Na XR, a chave não é de presença, é uma chave que realmente, aquele método convencional que você liga a moto através da chave. Vamos lá. Aqui a gente tem os piscas em LED. Esse suporte, ele não vem com a moto. Para baú original, esses são os encaixes. Isso vem também em todas as versões. Debaixo do banco do passageiro, tem tipo um espaço aqui. A gente tem uma tomada USB para carregar celular ou alguma coisa. Já aqui dentro, na saída, é uma saída USB mesmo. Isso também vem em todas as versões. O que foi dito para mim na concessionária, na entrega, que essa moto, quem assistiu o vídeo vai até ver que a menina falou isso, ela tem o aquecedor de banco do piloto. E não teria do passageiro, do garupa. Porém, ela se equivocou. Ela tem um botão aqui, que seria do aquecedor de banco do piloto. Porém, nessa moto, é um opcional. Então, se quiser colocar, já tem o chicote e a gente consegue colocar o banco com aquecimento para essa moto. Porém, não vem o banco com aquecimento. O aquecimento de manopla vem nessa versão. Não tenho certeza se vem na XR. Então, aqui, a gente injetou a gasolina, ligou a moto. Já está funcionando. Essa aí tem três estágios. Esse é o estágio mais... A gente vê pela tonalidade da luz. Quando está esse vermelhão aí, é o método mais quente, é o modo mais quente, o modo intermediário e o modo mais suave. Quando a gente liga o aquecedor de banco, aqui, o botão do aquecedor de banco, vai aparecer no painel, mas ele vai identificar que não tem o aquecedor de banco. Ele identifica quando a moto está ligada. E aí, dá um erro. E aí, dá um erro. Está dando esse erro porque tem o botão aqui, tem o chicote, porém, não tem esse opcional na moto. Ó, se aperta para ligar, já aparece ali que não tem isso na moto. Assim como vem o chicote do banco aquecido, lá vem o chicote do farol de milha também. A gente tem que estar com o farol baixo ligado para poder acionar o milha. E aí, esse botão é original. Os milhas são originais, mas eu comprei a parte e foi instalado na concessionária. Essa luz diurna aqui tem todas as versões. Todas elas também vêm com iluminação em LED. A diferença aqui na questão de painel e modo de pilotagem. Vamos lá. Aqui, na XCX, são esses modos de pilotagem que tem. Rain, que eles fizeram uma tradução. Esse painel, ele é mais ou menos em português, né? Porque a hora que vem aqui, por exemplo, para esse menu, está tudo em inglês. Então, rain, chuva, road, que é o modo comum de rodagem, pilotagem, modo esporte. A moto fica um pouco mais agressiva. Off-road, para quando a gente pega estrada de terra, mas não desliga totalmente o controle da moto, de tração, ABS. Fica um pouco mais preparada para a terra. E tem esse off-road pro, que aí desliga tudo que é eletrônica da moto, desliga nesse... Indicadores. Vamos colocar a básica automática. ABS. Se quiser desligar e ligar, aqui é o controle de tração, a mesma coisa, está ativada. E aqui é o intervalo de manutenção. Está indicando, foi feita a revisão lá, a troca de óleo de cardão e motor, lá na concessionária de Floripa. E aí eles já programaram aqui para a próxima revisão. Então eu tenho que fazer a próxima revisão com 13.701 ou no máximo, daqui a um ano, que foi dia 20 do 4... A revisão foi dia 20 do 5 de 2020. Tem a contagem de dias ali. Então eu tenho um ano aí para rodar com essa moto ou até essa quilometragem. aqui tem a configuração de percurso. Se exatamente eu não sei, vou ter que ler no manual, ainda não não vi muito bem o que é isso. E aí percurso do display. Aí tem as definições de ecrã. Estilo. Nessa versão, na XCX, a gente tem três estilos de painel. Então vamos ver o primeiro estilo. Esse é o estilo 1. Esse é o estilo 2. O 1 eu não curti muito não. Era até o que estava lá na moto logo que eu peguei. Mas eu fico entre esse estilo 2 e o 3. Acho que o 2 é até mais legal que o 3. Acho que eu vou deixar até no 2. Mas vamos lá ver o 3. Como é que é? Aperto o botão home aqui. Venho de novo. Definições de ecrã. Estilo. Eu vou colocar aqui no estilo 3 e depois eu vou voltar para o 2. Estilo 3. O contagiro fica mais arredondado e reduz um pouco o tamanho da velocidade. Mas é até são os dois mais parecidos. Só muda bem mesmo. É o estilo 1 que fica do lado direito o contagiro e a velocidade mais centralizada. na versão XCA a gente tem mais 3 modos. Na XCX são apenas esses modos aí. Então vamos voltar lá no modo 2. o que é legal é que é bem intuitivo para mexer. A gente tem o botão aqui ele mexe tanto para cima e para baixo e para o lado você aperta aqui esse botão muda ali no painel. Então assim é bem intuitivo para mexer. aqui é o brilho contraste a gente vai deixando com mais ou menos brilho deixar lá no máximo aqui também quando você isso aqui é o modo noturno de contraste baixo opções de ecrã percurso 1 percurso 2 análise de consumo manutenção isso é o que você quer deixar lá se você está vendo que está ticado se eu tirar o tique não vai mais aparecer lá no trip 1 e trip 2 no computador 1 e computador 2 então o que eu colocar aqui aparece fluido a temperatura do fluido estilo contraste né então o que eu tirar daqui não vai mais aparecer lá idioma está em português tá gente aquele negócio de modo de pilotagem inglês aqui lá esquece foi uma pequena falha tá unidades distância e economia está em quilômetros por litro que dá pra deixar também quilômetros e litros por 100 quilômetros milhas dá pra deixar em milhas também no modo americano ou no modo inglês pressão tem PSI bar e KPA aí você escolhe o estilo que você quer deixar na moto relógio formato 24 horas data também formato que você quer que deixa isso tudo que eu tava mostrando lá o que dá pra deixar disponível aqui ó que a gente tem a hora modo de pilotagem aqui em cima ok aqui em cima a gente tem o modo de pilotagem aqui nós temos a hora o consumo médio que tá fazendo tanque de combustível bom contagiro velocidade posição que tá o câmbio aqui a gente tem o símbolo aqui que tá no REM que é modo de pilotagem na chuva aqui nós temos a temperatura do fluido refrigerante altura de para-brisa quando a gente seleciona tipo aqui tá na altura de para-brisa né pra eu mexer aqui é bem simples eu selecionei eu não preciso nem pressionar é só eu colocar esse botão pra baixo o para-brisa desce se eu colocar esse botão pra cima o para-brisa sobe então esse joystick é bem é bem simples de usar aqui altura da moto quero deixar confortável normal esporte eu deixo aí no meio sinceramente eu não senti muita diferença eu tentei ajustar aí conforto coloquei no esporte também não senti muita diferença aqui é o trip 2 no trip 2 é tá mostrando lá toda a quilometragem que eu rodei que eu zerei pra ir viajar eu rodei 2.354 quilômetros aqui é o tempo que eu levei pra rodar eu fiz esses 2.354 quilômetros em 27 horas e 9 minutos é lembrando que isso não foi só de estrada né você conta também esse tempo é contado em cidade e tal é e deu uma velocidade média de 86.6 quilômetros por hora teve um consumo médio de 10.3 aí tem aqui o consumo instantâneo de Sky M Range é quantos quilômetros ainda você consegue rodar com a gasolina que tem no tanque é a autonomia da moto então voltando aqui aqui a gente tá no trip 2 pra voltar pro trip 1 é só colocar pra cima pra baixo ou pra cima na verdade tanto faz você vai ó coloca o pra baixo vai mudando aqui trip 1 trip 2 coloca o pra cima também vai mudando trip 1 trip 2 o trip 1 é o trip que eu acabei de abastecer depois que eu abasteci eu rodei 79 quilômetros então eu vou será pra mostrar pra vocês o trip 2 que eu deixei da viagem pra zerar a gente vai só pressionar esse botão aqui segurar ele vai zerar então ó pressionei aqui zerou trip 2 pressionei aqui zerou consumo média zerou tudo ah tá esse consumo por litro aqui isso não tem relação com trip 1 e trip 2 não tava falando bobagem trip 1 e trip 2 é só realmente quantos quilômetros rodou tempo e velocidade média trip 1 trip 2 aí quando a gente coloca aqui pro lado direito isso aí é o geralzão mesmo você zera ele independente de zerar o trip 1 e trip 2 então são três opções que você tem pra zerar aqui você zera o trip 1 zera o trip 2 e você zera também esse geralzão aqui aqui e depois nesse geral a gente coloca pra cima também aparece o intervalo de manutenção também aparece o odômetro parcial da moto lá e também aparece a data de quando vai fazer a revisão tá lá mês 5 de 2021 então vou voltar lá colocando pro lado aqui as mesmas coisas alto contraste automático o meu fica no contraste automático direto se deixar nesse alto contraste vai ficar sempre nessa cor branca aqui que essa cor branca ele fica durante o dia ele tem um sensor que aí ele faz a captação da luz e quando tá escuro ele fica no painel escuro porque senão fica essa luz fica muito forte a noite pra você pilotar atrapalha até pra enxergar a pista então fica um negócio muito claro na visão então aqui eu deixo no automático ele identifica agora já tá não é muito tarde mas o tempo tá feito ele já identifica que tá a noite o sensor da moto já faz essa leitura e deixa já no modo do painel escuro colocando aqui pra direita o estilo que a gente pode selecionar o estilo aqui aqui vai passando a mesma coisa aí aperta o joystick pra frente e ele vai deixar o estilo que a gente quer aqui a temperatura do fluido refrigerante aí já voltou tudo de novo então o que que muda também aí na questão da XCA e da XCX é apenas os modos de pilotagem que se eu não me engano segundo informações eu não li mas a pessoa da concessionária falou que muda mais algumas coisas no modo de pilotagem acho que mais três modos de pilotagem mas não é exatamente no modo de pilotagem aquelas configurações pós modo de pilotagem então é isso aí pra ligar a moto na chave presencial a chave fica no no bolso ó a chave a gente não tem necessidade de espetar na moto segura a embreagem a gente segura a embreagem pra ligar injetou a gasolina liga a moto enquanto eu não desligar a moto totalmente vai ficar esse erro do banco aqui que eu tentei acionar deixa eu desligar isso aí vai pra desligar a moto é só colocar aqui pra cima mas vamos lá vamos ó o erro do banco já vai ter sumido o erro do banco só some quando desliga a moto ó agora o erro sumiu já vou aproveitar pra alterar o modo de pilotagem vou colocar no modo hold vocês vão ver que vai ter sumido aquela eu vou deixar o óleo subir ela tem também o shift light mas o shift light dela ele avisa essa cor do painel ela muda o contagiro fica vermelho inteiro negócio bem legal que a triumf fez vou até dar uma acelerada pra mostrar esse shift light o óleo da moto já subiu quando liga uma moto gente não fica arregaçando de acelerar tem que deixar a moto um pouco ligada o óleo subir no motor pra depois você poder acelerar isso aí você preserva o seu motor tem gente que liga a moto já quer ficar isso arrebenta com o motor da moto desgasta muito mais porque o óleo ainda não chegou na parte superior do motor tá tudo lá embaixo no carro bom vamos lá ver o shift light agora não vou acelerar muito porque meu pai e minha mãe estão aí e essa moto tinha barulhenta barulho ronco gostoso apesar de ser uma 3 cilindros mas essa isso foi um motivo dois motivos na verdade três motivos eu optei por pegar a Tiger e não a BMW uma que BMW a gente escuta muito relato de problema relacionado ao cardan tem BMW aí que com 10 mil quilômetros já abriu o cardan entrou água e a peça trava lá puta dá um enrosco do caramba e a Tiger pelo menos a gente ouve aí os comentários de que o cardan não exige tanta manutenção igual da BMW mas não sei eu acho que isso é muito de sorte o cara pega a moto as vezes produto que as vezes dá sorte pra uma pessoa não dá sorte pra outra isso aí eu gosto da BMW não tenho nada contra esse negócio do cardan não foi o principal motivo de eu não ter pego o principal motivo é que assim o preço que custa essa XCX que ela já vem com alguns opcionais tipo chave presencial modos de pilotagem eu ia ter que pegar uma uma BMW de entrada aquela R1250 de entrada e ela vem a roda de liga tem algumas coisas eu queria pegar a roda raiada se fosse BMW ou fosse Triumph porque a roda raiada ela é mais resistente então as vezes você pega algum buraco alguma coisa sempre eu ficava um pouco encanado a Tiger Explorer que eu tinha em 2014 ela tinha a roda de liga a questão de aparência não muda nem tanto mas a questão da durabilidade eu sempre ficava cismado se a roda estava ou não trincada a roda raiada ela é bem mais reforçada então eu queria uma moto com roda raiada então para pegar uma BMW com roda raiada dá uma diferença aí brincando de 15 mil reais a mais aí não justifica pagar 15 mil reais a mais numa moto e para ter os opcionais que vem nessa opção da Tiger XCX então ela também não vem os protetores de carenagem nem o suporte de baú lateral vem apenas protetor aqui do cárter e vem esse protetor de motor aqui embaixo já vem na moto ela vem com a suspensão WP discos de freio dianteiro com pastilhas brengo e tem também freio a disco na parte traseira como essa moto vai ficar uma semana parada outra coisa a chave o ideal é desligar a chave porque aí ela para de consumir a bateria mesmo que o consumo é bem baixo ela é uma chave presencial mas o legal é desligar a chave então é só segurar esse botão que tem o logo que tem o logo da Triumph pressionado que ele vai desligar para ligar é a mesma coisa só segurar pressionado ele liga então desligando meu baúzinho tracker não sei se eu vou colocar o tracker nas laterais porque o preço dele devido a alta de dólar euro está muito caro então provavelmente eu vi uns chapãs aí talvez eu vou colocar esses laterais em alumínio da chapã mesmo vamos ver também não foi medido pelo pessoal da da concessionária e eu acabei descobrindo sozinho tinha um pacotinho aqui debaixo do banco e ele vem três miolos de chave porque que esse miolo de chave são se você comprar o baú original da Triumph a gente consegue utilizar a mesma chave de abertura de tanque de abertura de de baú então a chave cabe aqui no segredo que eles mandaram e aí fica uma chave só não precisa deixar uma pancada de chave para uma moto só o tanque não é elétrico para abrir também é na chave então tem que abrir abastecer quando quando acaba de abastecer o que eu gosto mais na BM é que pelo menos nas que eu tive era assim era só pressionar que que já fechava esse aqui pressionou e fechou porque está com a chave se eu tiro a chave se eu tiro a chave dele ó ele não fecha então para ele fechar eu tenho que estar com a chave aqui isso também às vezes é meio chato você acabou de abastecer aí você tirou a chave por algum motivo aí você tem que colocar a chave de novo então eu vou ver se eu arrumo até algum não sei se vende como acessório vou até pesquisar alguma coisa para só pressionar e e fechar esse esse tanque sem precisar utilizar a chave aqui atrás também vem o olho de gato ali embaixo saiu da concessionária com o olho de gato mas entre o trajeto da concessionária e até a minha casa caiu esse olho de gato relaxo de quem colocou provavelmente o cara colocou aí e não não fez o aperto que deveria fazer isso aí pessoal isso foi uma explicação mais ou menos das diferenças entre as Tigers a XR XCX e XCA pode ser que tenha mais algumas coisas eu não sou um profundo conhecedor mas eu já passei para vocês algumas informações que nem a concessionária me passou da forma correta beleza um abraço aí para todo mundo fui eu já vi eu já vi eu já vi